Boa tarde! Quantos comboios ainda há para o Porto hoje? Boa tarde! Normalmente há cerca de 20 viagens diárias, mas a esta hora ainda pode apanhar 7 comboios. E a que horas é o próximo comboio? Há um às 17 horas e 30 minutos e o seguinte é às 17 e 50. E a que horas é que chegam ao Porto? Chegam quase ao mesmo tempo, às 20 e 39 e às 20 e 44. E há diferença de custo? O bilhete para o primeiro comboio custa 24,30 euros em classe turística. E o bilhete para o segundo comboio custa 31,60 euros. Não posso gastar muito dinheiro e há pouca diferença. Então, quero comprar um bilhete para as 17 e 30, se faz favor. Claro! E é um bilhete simples ou um de ida e volta? De ida e volta. Posso pagar com multibanco? Sim, pode. Quer fatura? Qual é o número de contribuinte? Tem de ser no número da minha empresa. É o 987564815. Aqui está. Agora, pode aguardar junto da plataforma 2. Beleza, peixe. Vamos lá.